Fala gurizada beleza hoje eu trazendo pra vocês um GTA Sandras RP Life esse RP Life vou trazer tudo do meu mas eu vou ver se vai ter um feedback bom aí e no primeiro vídeo a gente vai trocar a skin cara essa skin aqui tá meio show lá em velho e olha isso parece ser uma droga essa porra cara um vou mostrar também alguns comandos cara tipo aqui o barra GPS aqui você pega pode pegar emprego agência de emprego autoescola prefeitura detran para você pagar suas multas aqui para você tirar carteira né agência bom cara sei lá guardar seu dinheiro se o dinheiro tá na mão se você morrer eu acho que você perde loja de skin tá aqui agência de veículo lojas de utilitários loja de armas esse aqui a gente vai visitar depois também supermercado lanchonete e várias outras coisas também opa deixa eu voltar aqui e a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é trocar skin cara eu tô jogando um servidor esqueci agora o nome cara mas tá aí na descrição do vídeo e no momento em 90 pessoas cara mas tem uma caralhada de de comando tá eu não vou saber saber de cabeça aqui mas olha aqui quer ver comandos sei lá profissão profissão locais público jogador ó o tanto de comando que tem aqui ó barra meu veículo meus veículos deixa eu ver se eu tenho algum cara barra meus veículos você não possui um veículo é então tem que comprar cara eu sou level 7 aqui nesse aqui no servidor eu tô com os 80 e 87 mil cara então vamos entrar aqui na loja cadê e agora fechou tá de brinca aí o que ela tinha fechado e aqui ó barra skin beleza agora a gente tem aqui alguns skins cara e tá só cliquei cara que porra e tosca é essa vai deixa eu voltar de novo aqui esquina não pode clicar então né tem que ver de longe ficar meio ruim pra ver mas deixa eu dar uma olhada aqui o cara a bigodinha do cara que parece rica se tiver de fundo um fiadinho aqui é porque eu tô com o ventilador ligado o caralho esse aqui parece um esse carinho do hip hop hip hop e deixa eu tentar achar um aqui interessante eu já volto e achei um aqui velho mas esse carinha aqui ainda e a barriguinha dele tá aí é sim ficar aí parece ver se ti maia velho tá mãe da criança e vamos sair desse lugar aqui e aí rapaz ó e agora a gente vai fazer cara a gente tem que pegar emprego na cara a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui ó e os santos vamos ver no mapa no mapa mostrou um aqui né aqui só que eu não tenho cara eu não tenho carro então vou chamar um táxi vamos ver se tem um táxi aqui barra táxi você chamou praxi você chamou praxi vamos ver vamos ver se tem algum taxista online aí ó tem um cara aí ó tem um cara chegando aí ó o taxista itunes quando ele voltar aí eu eu volto tá vendo ali ó o cara o cara perguntou onde eu estava aí eu tenho que botar a barra w né whatsapp e a id dele que é 41 vai dar espaço e e manda mensagem deixa eu mandar pra ele que é em los santos né a porra que porra é essa aí caralho olha o irmão do cd ali só olhando só olhando ó ali na esquerdinha ali ó olha lá fitando essa porra puxar oitão pra mim tá fudido porra primeira vez que eu vejo um taxista que não sabe onde está velho puta que pariu o cara ah caralho que é bom velho tem que chamar outro porra tem como empurrar elas né tirar essas porra daqui ai sou gigante vou botar lá na casa do cd velho deixar no meio da rua ah caralho vou passar um carro que agora quebrar essas porra ai ixi um carro foi spawnado deixa fechar a rua ali iiii rapaz olha esse cara iiii rapaz esse cara tá um armadão ali ó só olhando nossa o cara fica em cima da moto e vai velho olha isso meu deus velho que porra de porra de carola é essa cara olha isso os caras vão em cima da motinha caralho cadê o taxi essa porra velho que isso o cara tá o cara tá indo dormindo nas costas olha demorou tanto que o cara tá tirando a choneca velho na moral velho esse taxista é o pior velho puta que pariu olha olha isso velho olha o valor que tá ali já corrida velho ali embaixo ali ó 173 178 porra olha 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 esse cara velho meu deus aquela porra ali embaixo para né eu tô em cima da moto caralho caralho que taxista mais burro velho na moral esse aqui esse vídeo vai ser só dedicado ao taxista caralho caralho ele tá ali dormindo ainda velho caralho vocês repararam o jogo logo em chat eu não sei se eu cheguei a falar isso tanto tempo que eu esperei essa porra desse taxista olha isso velho é o pior velho de nada de nada eu deveria mandar te matar filha da puta 3 horas 3 horas para chegar na porra do negócio vamos aqui vamos ver barra profissão vamos lá transporte de cargas vamos primeiro aqui fazendeiro fazendeiro pronto agora vou ser um fazendeiro e trabalho na empresa fazendeiro vamos ver aqui no mapa aonde está marcado a fazenda está aqui treta para chegar aqui no lugar vou fazer o seguinte eu vou cortar quando eu chegar lá eu volto com o vídeo se não vai ficar muito grande o vídeo beleza já volto ae porra aleluia chegamos nessa porra aqui desse lugar aqui é o local onde você tem que pegar aqui ó barra trabalhar aqui pronto agora eu tenho que ir lá pegar a como é que é a coletadeira eu acho cadê ela ali ó agora a gente vai brincar um pouco de farm simulator direita ou pode pegar esse caminhão e entregar aquele feno ali cara vamos pegar aqui o primeiro aqui para deixar tudo certinho não é um trabalho no momento ele está trabalhar e aí agora vai ficar com essa marcaçãozinha agora é só a gente ficar passando aqui ó comecei com a primeira pessoa não é aquela primeira pessoa não vamos escolher aqui opa não passei aqui não é não é não é não é caralho dois milhões e quinhentos mil não é caralho dinheiro aí estamos chegando aqui na na última passagem aqui do campo agora sim agora é só ir lá e entregar o feno ali para aquele local ali ó aí você vai enchendo ali depois você utiliza o caminhão para levar para a cidade e ela ganha mais dinheiro ainda olha aqui aí eu ganhei oitocentos e cinquenta cara para fazer isso aí não demorou nada tipo um minuto e pouco máximo dois cara então eu vou ficar com o vídeo por aqui isso aqui foi só o iniciozinho cara quero saber se vocês vão gostar do rp life desse jogo tem muita 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 coisa aqui cara ele é o mais completo de rp cara tem muito comando muita coisa para fazer a única coisa que não dá para falar no chat mas dá para digitar acho que muita gente já conhece o rp do sandra é porque eu que não jogava muito antes então vou ficar por aqui aí se vocês gostarem eu vou pegar logo aquele caminhão ali ó pegar o feno e levar para a cidade e tentar comprar um carro já no próximo vídeo beleza então clica no gostei valeu e falou parabola tchau 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 Obrigado.